Música Então vamos lá, vamos pegar nossas bíblias, vamos abri-la na epístola de Paulo aos Efésios no capítulo 5, vamos dar segmento ao que falávamos na semana passada quero começar a leitura hoje a partir do versículo 25 capítulo 5, versículo 25 em diante diz assim Maridos, amai vossa mulher como também Cristo, amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante porém santa e sem defeito, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne antes a alimenta e dela cuida como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo e a esposa respeite ao marido muito bem queridos, nós falando aqui essa porção nós temos visto como que o apóstolo Paulo ele usa aqui nesse capítulo 5 a figura do casamento usa a figura do marido, a figura da esposa para se referir ao que ele chama aqui no versículo 31, ou melhor 32 de um grande mistério ou seja, Cristo ele consiste no mistério de Deus enquanto que a igreja consiste no mistério de Cristo ao passo que Cristo e a igreja juntos constituem então o grande mistério então quando Paulo ele faz a abordagem da economia de Deus que ele apresenta o supremo propósito de Deus que passa tanto pelo propósito que ele estabeleceu desde a eternidade capítulo 1 de Efésios ele passa então ali pela cruz no capítulo 2 demonstrando como que a cruz é o meio que Deus usa para resolver o problema do pecado no sentido de que não há solução para o pecado se não por meio da cruz quando Jesus diz eu sou o caminho eu sou a verdade e eu sou a vida ninguém vem ao Pai a não ser por mim ele está falando que o Cristo de Deus enquanto aquele que se encarna e que na cruz ele cumpre toda a vontade do Pai é como que ele dissesse que não há meio de um homem retornar ao Pai voltar a Deus se não por meio da cruz por isso que ele é o caminho por isso que ele é a verdade por isso que ele é a vida ou seja, quando diz que ele é a verdade significa que a verdade de Deus se revela, se mostra se manifesta na encarnação no viver humano na morte e ressurreição de Jesus o que implica que toda a sua existência todo o seu viver humano desde o momento em que ele se faz carne que começa ali a sua quenosis como está lá em Filipenses capítulo 2 o seu esvaziamento não se aferrar ao fato de ser Deus tudo isso é a manifestação do não ser que é a manifestação da cruz cruz enquanto esvaziamento cruz enquanto abrir mão de si cruz enquanto aniquilamento cruz enquanto a expressão do ser de Deus cruz enquanto a manifestação do ser de Deus então o capítulo 2 mostra a cruz por meio do qual o homem então pode chegar a unidade a unidade é o propósito de Deus é o alvo do evangelho então o evangelho não quer nos levar a nenhum lugar senão a unidade do homem para com Deus do homem para consigo mesmo do homem para com a criação do homem para com todos os demais homens então ao falar dessa unidade é que Paulo ele usa metáforas né e olha que ele vai usar três metáforas que do meu ponto de vista não poderia haver outra ou outras que seja para falar tão bem da unidade falar de uma unidade do ponto de vista orgânico não uma unidade institucional não uma unidade estatal não uma unidade eclesiástica né mas sobretudo a unidade orgânica que é a unidade do ser do homem para com o ser da criação para com o ser divino ou seja Deus a criação e o homem de maneira específica juntos formando e configurando um todo absoluto um todo que não pode ser dividido nem pela ignorância nem pelas trevas nem pelo pecado mas que essa unidade irreversível precisa ser reconhecida por todo o homem reconhecida por toda pelo espírito de todos os homens somente quando o homem entende que essa unidade ela é real ela é absoluta ela é irreversível e que ela não pode ser quebrada e o homem então entende que toda a quebra dessa unidade ou dessa suposta quebra acontece tão somente no âmbito de sua consciência somente aí então que o homem ele pode vencer toda todo o engano toda treva quando essa treva é dissipada então ele pode experimentar essa unidade unidade essa que é prevista que é anunciada ou sobretudo que é explicada organicamente tendo o corpo como sendo a primeira metáfora capítulo 4 de Efésio o corpo de Cristo no capítulo 5 a figura da noiva em relação ao noivo e no capítulo 6 a figura de um exército em relação a Cristo que é o nosso general então nós vamos perceber que em cada uma dessas metáforas o corpo a noiva e o exército há princípios que falam portanto dessa unidade e então quando o apóstolo Paulo fala sobre marido e mulher aqui no capítulo 5 ele vai dizendo acerca dessa relação que do ponto de vista da escritura é a relação mais profunda é a relação em que duas pessoas como está no versículo 31 um homem e uma mulher se unem a fim de se tornarem uma só carne e Paulo diz isso é um grande mistério ou seja ao olharmos para o casamento precisamos elevá-lo ao olharmos para essa união entre um homem e uma mulher tornando-se os dois uma só carne e levá-lo ao plano do seu significado que é olhando Cristo e a igreja por isso que quando nós falamos sobre Cristo e a igreja tanto faz se nós colocarmos Cristo enquanto cabeça e a igreja enquanto seu corpo que é a primeira figura ou Cristo enquanto noivo e a igreja enquanto a noiva que é a segunda metáfora tanto o corpo quanto a noiva estão intimamente relacionados para falar de uma unidade intrínseca por que que o corpo de Cristo capítulo 4 de Efésios e a noiva estão intimamente ligados ou relacionados porque para nós entendermos em que consiste essa unidade na metáfora do corpo e na metáfora da noiva nós temos que reconstruir esse contexto metafórico em Gênesis capítulo 2 porque é lá que Deus cria o primeiro homem é lá que vai surgir a figura de Adão enquanto cabeça da criação e a mulher enquanto auxiliadora a sua extensão que vai lhe servir de corpo como assim lembram lá do texto de Gênesis capítulo 2 quando diz que Deus fez o homem ele passar por um profundo sono e Deus retirou do lado do homem a carne e osso da sua costela Deus edificou para o homem uma mulher então a primeira coisa que o homem fala quando ele vê a mulher criada diante de si é esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne ou seja ela é uma extensão de Adão sim ou não ora o corpo não é a extensão do cabeça sim ou não ora uma vez que Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo essa igreja enquanto o corpo de Cristo não pode ter outra natureza senão a mesma natureza de Cristo por isso que é dito esta afinal é carne da minha carne e é osso dos meus ossos e agora em contrapartida essa que lhe é a sua extensão é também a sua noiva então a igreja enquanto o corpo de Cristo é aquela que participa da mesma natureza de Cristo por isso que é o seu corpo em consequência por participar da mesma natureza ela pode então ser a auxiliadora ser a noiva de Cristo aí os irmãos vão lembrar do quando nós falamos aqui na semana passada bem no finalzinho do estudo quando ali é mostrado em Gênesis a forma pedagógica como Moisés apresentou para nós dizendo que Deus teria dito para o homem não era bom que o homem ficasse só Deus faria a ele uma auxiliadora e qual é a primeira a primeira atitude de Deus tão logo ele diz farliei uma auxiliadora que lhe seja idônea Deus então traz todos os animais para que o homem nomeasse cada um deles então os irmãos precisam atentar para o modo como o texto está escrito não pense você que ali houve um lapso no pensamento de Moisés ou um lapso na revelação e de repente falando de uma coisa começou a lhe falar de outra porque parece que mudou o assunto imagine só Deus olha para o homem e diz não é bom que o homem esteja só farliei uma auxiliadora que lhe seja idônea ora que se segue não deveria agora Deus proceder em fazer para o homem auxiliadora mas o que diz o versículo seguinte imediatamente Deus então trouxe todos os animais a presença do homem para que o homem desse nome a esses animais então não muda aqui o assunto pelo contrário se introduz aqui um mecanismo não somente para gerar no homem o desejo por uma auxiliadora na medida em que o homem dando nome aos animais ele percebia que cada animal tinha o seu par tinha o seu parceiro a sua parceira que cada animal tinha um igual a ele tinha alguém da mesma espécie que ele para lhe formar uma unidade macho e fêmea formando uma unidade então o homem foi vendo que cada um tinha o seu parceiro que seria a sua parceira o homem viu o macaco e viu a macaca puxa como dá certo dão certo os dois dão certo da mesma constituição e aqui nós não temos que discutir os méritos biológicos da coisa não estamos aqui para discutir a teoria de darvin aqui nada disso aqui estamos aqui para perceber a relação qual é o significado desses animais passarem diante do homem quando então Deus deveria fazer para ele uma auxiliadora essa é a grande questão de modo então que o homem foi vendo tinha um boi tinha vaca tinha um cavalo tinha égua tinha um jacaré macho jacaré fêmea e isso foi alimentando no homem o desejo de ter uma auxiliadora pensava o homem provável que o texto nos deixe esse entendimento que o homem buscava ali entre aqueles animais uma auxiliadora ora imagina alguém podendo perguntar pastor mas isso não é muito assim muito criativo né essa ideia de um homem achar que poderia encontrar naquela fila isso não é muito como eu posso colocar me ajuda uma palavra aí isso não é muito fantasioso né observa que o objetivo aqui não é que o homem encontraria ou não encontraria o objetivo é apenas trazer uma verdade fundamental a mulher ou a auxiliadora para o homem não poderia ser de uma outra natureza que não fosse da mesma natureza do próprio homem ah pastor mas não faz sentido é lógico que uma vaca não poderia completar o homem é mas a questão aqui não é o homem a questão aqui é Cristo no sentido de que a noiva para Cristo deve ter a sua mesma natureza nós saímos do plano da informação mítica para o plano da revelação ou seja se nós como igreja cada um de nós se cada pessoa ao ouvir o evangelho ao receber o evangelho ao compreender o evangelho se ele perceber que ele agora entra num processo de transformação num processo de santificação cujo objetivo é a nossa conformação a imagem e a semelhança do filho primogênito de Deus então agora a vida cristã faz todo sentido ou seja assim como nenhum daqueles animais podia ser a noiva de Adão podia ser o seu corpo podia ser o seu complemento nenhum deles era osso de seus ossos nem carne de sua carne semelhantemente nós nós para chegarmos a esse ápice de sermos a noiva de Cristo ou que seja o corpo de Cristo precisamos inevitavelmente do processo orgânico de uma mudança profunda na consciência e no coração que é essa conformação a imagem do filho de Deus então ser corpo de Cristo e ser noiva de Cristo é o resultado final de um longo processo de conformação não é que está lá em Romanos capítulo 8 quando diz no versículo 29 e aos que de antemão conheceu também os predestinou e predestinou para que para que estes fossem conformados fossem conformes a imagem do filho primogênito de Deus então esse é o ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos e que se porventura não foi este o nosso propósito então não vale a pena e não tem nenhum sentido e nenhum significado insistir na ideia de cristão não vale a pena porque o único propósito da vida cristã que é o alvo do cristão é o que Paulo diz em Filipenses capítulo 3 a fim de o conhecer de eu ser conformado a Cristo em sua morte a semelhança de sua ressurreição para que eu possa então alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus ou seja a vocação para a qual nós fomos chamados é participarmos com Cristo da sua mesma e única natureza divina sermos nós o seu corpo ou seja a sua extensão sermos nós a sua noiva isto é aqueles que o auxiliam na obra que ele está realizando e que ele ainda irá realizar e para tanto nós precisamos de participar primeiramente antes de nós sermos aqueles que contribuem que colaboram precisamos ser os primeiros a receber a obra de Cristo em nós sermos trabalhados por essa obra para então podermos com eficiência com eficácia cooperar nesta mesma obra então este é o ponto que os irmãos precisam atentar existem coisas que se referem a unidade mais do que o corpo em relação a cabeça pensa nisso e existe coisa que fale de unidade mais do que uma noiva mas não qualquer noiva porque do ponto de vista histórico a noiva é um grande problema e o noivo também é um grande problema casamento do ponto de vista histórico é um grande problema porque ele está cheio de questões humanas de interesses humanos está totalmente maculado com uma concepção equivocada do homem sobre o que é o matrimônio sobre o que é o casamento mas do ponto de vista da revelação do ponto de vista que o homem deixando pai e mãe se une a sua mulher tornando-se os dois uma só carne uma unidade unidade essa que na figura se concebe por meio do coito da relação conjugal do ato sexual dessa mistura desse amálgama e a grande a concretização desse amálgama é exatamente o fruto do amor do amor que é o filho o que é o filho se não o amálgama de fato e de verdade de duas pessoas que no filho e no fruto tornaram-se agora uma só e não tem como desvencilhar os dois ali estão agora a unidade está materializada naquele fruto então o senhor nos chama a essa unidade tão orgânica que chega a ser uma unidade irredutível por isso que Paulo vai dizer que aquele que se une ao senhor salvo engano é 1 Coríntios capítulo 6 versículo 17 aquele que se une ao senhor é um espírito com ele já imaginaram? Deus é espírito o espírito santo é o espírito de Deus nós temos o espírito humano que é o sopro divino para dentro de nós quando então essa unidade acontece por meio da verdade por meio do evangelho por meio da fé agora espírito divino espírito humano se amalgama amalgam de tal forma que se torna um só espírito indissolúvel não tem como separar mais um do outro então este é o alvo este é o objetivo então entenda que ser cristão é atender a um chamamento e atender ao chamamento é agora você se submeter ao cumprimento de uma vocação então entenda a vida cristã desde a sua raiz desde a sua origem nós fomos chamados olha essa é a ideia inclusive de igreja né eclésia não denominação tá denominação é coisa que os homens criam os homens inventam falando daquilo que jesus disse eu edificarei a minha igreja eclésia os chamados para fora os chamados para a glória e o reino de jesus cristo os chamados a unidade os chamados a serem a constituir um corpo para o cristo de deus os chamados a fim de formarem uma noiva para o cristo de deus então este é o alvo é o propósito não há outro propósito do chamamento cristão senão para alcançarmos essa unidade alcançarmos esse amálgama que é a ponto de nós podermos dizer como jesus disse eu e o pai somos um completamente um não haver nenhum tipo de distância entre a mente de cristo e a mente de deus entre o coração de cristo e o coração de deus de modo que toda a vontade do pai era toda a vontade do filho de maneira que toda todo o ser do pai era manifestado em todo o ser do filho a ponto de a escritura falar que jesus é a expressão exata e aí cabe aqui uma pergunta muito sincera que cada um deve fazer a si mesmo é este o alvo para o qual eu estou caminhando este é o alvo ao qual eu pretendo alcançar o qual eu pretendo alcançar essa é a pergunta que nós devemos fazer até mesmo para nós podermos ganhar tempo na nossa existência porque os dias estão passando muito rapidamente e às vezes nós ficamos perdendo tempo com a vidinha de igreja vidinha de ir para o culto cantar três hinos ouvir um sermão levar uma ofertinha e ir para casa e aí passa um ano passam-se dois anos dez anos trinta anos e nada acontece por falta de foco por falta de alvo por falta de uma consciência que está esclarecida acerca do que é necessário fazer de como devemos nós buscar o pastor o pastor Josué ministrando aqui no domingo passado falava sobre o preço da glória glória enquanto o ato de o homem manifestar na sua existência manifestar pelo seu ser no seu coração na sua consciência na sua mente nas suas faculdades de maneira prática se manifestar ao mundo aquilo que Deus é isso é a glória isso é entrar na glória e este é o alvo este é o objetivo agora talvez vocês respondam assim não, mas este é o meu objetivo de fato eu quero eu busco isso mesmo para aqueles que acham que não é bem assim que acham que não, esse caminho é muito complicado é muito difícil no sentido de eu não estou afim não estou muito interessado nessas coisas quando eu me converti ou quando eu fui para a igreja eu tinha outros interesses nem me falaram que o objetivo era esse então para esses que assim pensam o meu conselho é que você faça alguma outra coisa na sua vida gaste melhor o seu tempo não é? você pode fazer pipoca comer pipoca ir para o cinema fazer churrasco fazer seus empreendimentos fazer tudo que você pode fazer nessa vida temporal sabendo que logo logo tudo isso aqui vai acabar e você então terá pelo menos usado o seu tempo para viver aqui não é? mas para aqueles que falam não, eu quero eu entendo o evangelho eu sei para o que eu fui chamado e eu estou disposto a seguir esse caminho só quero entender como então nós vamos tratar disso hoje como qual é o instrumento divino que nos levará a essa experiência lembrando que quando Jesus diz o caminho é estreito e a porta que conduz a vida é estreita vamos lembrar que tanto o caminho quanto a porta são meios o caminho não é o nosso alvo o caminho é o meio que me leva a e a porta não é o alvo a porta também é o meio que me introduz em então esse lugar que o caminho nos conduz e a porta que nos introduz esse lugar que não é um lugar geográfico mas é uma uma condição de consciência e de coração que é chamado reino de Deus que é alguém totalmente governado pelo reino de Deus é o nosso alvo estamos caminhando para essa experiência de adentrar o reino de Deus no sentido de termos uma experiência profunda sobre o governo de Deus e a expressão de Deus esse é o reino de Deus é um governo sobre nós que agora se manifesta ao mundo por meio do nosso viver humano são as virtudes divinas sendo manifestadas por meio da carne é o mistério da piedade que foi primeiramente manifestado na pessoa de Jesus veja então que aqui em Efésios capítulo 5 o apóstolo Paulo diz como que nós conseguiremos alcançar este objetivo e eu quero antes de entrar no ponto aqui chamar a atenção de vocês nessa questão nós temos aqui praticamente 7, 8 8 com 8 da 16 nós temos aqui em média de umas 25 pessoas aqui hoje no local de reuniões em casa nós devemos ter mais umas 100 pessoas eu creio assistindo essa mensagem muitos outros ouvirão depois eu quero chamar a atenção dos irmãos para este momento para essa explicação de Paulo qual é o instrumento divino que nos levará a essa experiência de conformação ou de formação do corpo de formação da noiva se nós prescindirmos daquilo que Deus preparou para nos levar ao cumprimento desse propósito fatalmente nós não alcançaremos o objetivo então se você deseja de fato tem que agora voltar o coração em submissão em obediência em desejo profundo de compreender este ponto capítulo 5 de Efésios o apóstolo diz assim versículo 26 para que a santificasse tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa sem mácula nem ruga nem coisa semelhante porém santa e sem defeito então observem versículo 26 para que a santificasse fala portanto primeiro ponto a santificação tendo-a purificado essa santificação ela acontece mediante a purificação por meio da lavagem de água temos a santificação a santificação é o meio pelo qual nós atingiremos o objetivo a santificação acontece por meio da lavagem sermos nós lavados sermos nós purificados com a lavagem de água essa água não é uma água literal mas é pela palavra é o jato da palavra que nos há de purificar para que nós então sejamos como diz o versículo 27 uma igreja sem mácula sem ruga sem nada é uma igreja impoluta totalmente purificada do pecado ou de qualquer coisa que nos faz tão diferentes de Cristo então precisamos entender primeiramente que nós estamos lidando aqui com dois tipos de igreja uma igreja que nós podemos chamar de igreja militante vamos colocar três tipos de igrejas para os irmãos entenderem uma igreja que nós podemos chamar de igreja nominal uma outra igreja que podemos chamar de igreja militante e ainda uma terceira igreja que podemos chamar de igreja triunfante qual a diferença a igreja nominal é a igreja histórica é essa com a qual nós lidamos a partir dos nossos sentidos são as organizações são as denominações são as seitas são as muitas manifestações e expressões humanas do ponto de vista religioso então assim não tem muito o que dizer de maneira profunda e de maneira concreta acerca da igreja nominal em qualquer lugar que se reúnem pessoas ali chamando-se de igreja é uma igreja nominal não é interessante como que as pessoas infelizmente esse é um ponto terrível não é como que a pessoa ela ingressa numa igreja nominal ela se integra numa igreja nominal quando eu falo igreja nominal inclui também o devap para que ninguém ache que estamos falando não é igreja nominal é uma organização física histórica seja lá qual for não estamos ainda tocando no aspecto da essência estamos tocando apenas no aspecto social e histórico genominal é qualquer igreja que pode ser nomeada denominada pode ser apontada e identificada por um nome então a pessoa ela ingressa numa igreja nominal e ali ela integra naquela igreja se integra naquela igreja e agora ela passa a assimilar o espírito daquela igreja nominal e ela passa a entregar a sua vida àquela igreja nominal e a viver em conformidade com o espírito daquela igreja nominal sem se importar sem se perguntar sem se questionar sobre qual é a essência desse grupo qual é o propósito desse grupo ou seja antigamente tinha hoje deve ter ainda as pessoas saem para evangelizar e falam olha procure uma igreja mais próxima de sua casa como assim é pela comodidade ou é por acreditar que seja qual for a igreja nominal desde que seja próxima a sua casa é a igreja ideal então temos que tomar muito cuidado porque igreja é coisa muito séria porque toda igreja enquanto expressão social é apenas uma igreja mas existe um espírito não entendo espírito nem como sendo espírito de Deus nem como espírito maligno tem um espírito enquanto tem uma mente uma razão uma consciência que nós chamamos de ministério é aquilo que aquela igreja está empenhada em construir na mente e no coração das pessoas então há pessoas que integram uma igreja nominal e ali passa a vida inteira construindo o que dentro de si o desejo da ambição da ganância de ficar rico comprar fazenda passar em concurso público aposentar se casar se livrar do caroço do furúnculo da covid do que quer que seja ou seja ela gasta 30 anos 40 anos 50 anos da sua existência para resolver o problema dessa existência quando chega no plano eterno não tem nada construído lembra quando Jesus fala lá em Mateus capítulo 6 ele fala assim olha não acumuleis tesouros nessa terra mas acumulais os tesouros do céu cuidado viu o texto não está dizendo para ser não está falando de dinheiro não então tem que falar não acumuleis tesouros ou seja bens riquezas porque se você vive toda a sua existência trabalhando em prol de qualquer que seja o bem material espiritual psíquico não importa de qual a natureza intelectual mas se a natureza desses bens pelo qual você trabalha tanto é terreno a traça vai comer ou seja você não pode levar essas coisas para a eternidade pode até ser uma coisa boa não tem nada errado em você ser um trabalhador e uma pessoa ambiciosa o sentido de falar puxa eu só tenho uma vida aqui na terra então eu tenho que empenhar todos os meus esforços toda a minha capacidade toda a minha habilidade todos os meus talentos para viver uma vida humana na terra boa então você pode construir uma vida boa trabalhar intensamente dia e noite comprar bens boas roupas boas comidas frequentar os melhores lugares não há pecado nisso entenda não há pecado nisso o grande problema é que a natureza de tudo aquilo que você constrói aqui se é de natureza terrena se o seu coração está posto apenas nessa vida isso aqui vai se dissolver com a morte ele diz acumulai tesouros no céu ou seja que os seus bens que aquilo que você mais valoriza seja de natureza espiritual aquilo que é gerado no espírito humano então você integrar uma numa igreja integrar-se numa igreja nominal sem se preocupar com o que ministerialmente ela é com seus propósitos isso é um grande perigo então eu não digo que você procure a igreja mais próxima de sua casa eu digo procure uma igreja que seja mais distante da sua casa pode ser a mais próxima pode ser numa meia distância o problema não é a distância o problema é você precisa de estar ministerialmente num lugar onde exista ali onde esteja acontecendo o processo de santificação eu falo pastor mas o processo de santificação acontece em qualquer lugar na minha casa onde não depende de igreja calma daqui a pouco eu vou tocar na questão da palavra da questão do ministério você vai entender que você sozinho já é um grande sinal de espírito de independência é um grande sinal então se você acha que você não precisa de ninguém que você já sabe a verdade você sozinho vai chegar lá você já está no caminho totalmente errado porque o caminho da unidade é o caminho do corpo e o caminho do corpo é o caminho coletivo bem de todo modo tem as igrejas nominais tem a igreja militante a igreja militante é a igreja histórica também social mas que está historicamente batalhando em prol do evangelho todo mundo trabalhando todo mundo pregando todo mundo ensinando todo mundo jejuando orando clamando buscando né mas a grande questão é a igreja final que é o produto final da obra de Deus ela é a igreja triunfante a igreja triunfante é o resultado final então na igreja triunfante estarão muitos que passaram pela igreja nominal que passaram pela igreja militante mas o simples fato de alguém estar numa militância não tome essa palavra no sentido pejorativo político mas entenda no sentido de lutar em prol de uma causa isso ainda não assegura nada o fato de alguém falar puxa eu tenho 30 anos de crente pregando o evangelho pregando a palavra calma você tem que chegar ao ponto de compreender que a igreja triunfante que é o produto final da obra de Deus que não pode ser confundida com cristianismo que não pode ser confundida com denominação que não pode ser confundida com teologia essa igreja triunfante significa eu edificarei a minha igreja então a primeira coisa que tem que fazer é despir esse termo igreja de qualquer conotação que foi dada a ela ao longo do tempo qualquer conotação que não seja aquela que não seja a denotação da palavra ou seja igreja são pessoas chamadas isso é igreja entenda definitivamente porque as pessoas elas por não discernirem muitas coisas elas ficam satisfeitas não eu agora estou na igreja pronto está tudo resolvido porque igreja para essas pessoas é a igreja nominal ou é a igreja meramente militante não entende a igreja enquanto aqueles que são chamados para constituir o corpo de Cristo aqueles que são chamados para constituir a noiva de Cristo aqueles que estão dentro de um processo de santificação e essa santificação é o processo que nos levará a sermos identificados com Cristo para santificar significa separar tanto é que na escritura vamos encontrar pelo menos dois sentidos da palavra santificação o primeiro é quando alguém crê de fato no evangelho ele é santificado naquele momento é uma santificação posicional é uma santificação meramente judicial é como que dissesse a partir de então você agora já não é mais uma pessoa comum mas é alguém que está em Cristo posicionalmente para ser trabalhado por ele porque até então o homem é apenas um homem que está ali na sua vida mas quando o Espírito Santo chama aquela pessoa com um chamamento específico e ela atende ao chamamento ela agora é separada de uma posição comum para um propósito específico o que nós como igreja como ministério melhor dizendo denominamos o supremo propósito de Deus é um propósito muito específico então a pessoa é separada então ela é santificada nesse sentido mas agora ela é santificada no sentido de ser separada para ser santificada para agora passar pelo processo de separação não somente por se distinguir do mundo mas agora para que a natureza divina de Cristo seja trabalhada nas nossas faculdades não que nós não tenhamos o Cristo de Deus imanente em nós como logos eterno mas sermos trabalhados para que esse Cristo seja trabalhado na nossa consciência imagina uma consciência crística o que significa isso uma consciência que foi cristificada a ponto agora de ser uma consciência que expressa e manifesta aquilo que Cristo é as nossas faculdades mente já imaginaram quando nossas mentes foram tomadas de Cristo quanta coisa tem na nossa mente nossa mente é um dos lugares mais sujos que existem né que existem né nossa mente está cheia de tanto coisas impuras como coisas que não sendo impuras mas são profanas nossa mente ainda é muito caída é muito materialista ainda é muito pecaminosa ainda é muito perversa e agora então o processo de santificação é o processo de separar vai tirando aquilo que pertence ao velho homem a velha natureza para que o Cristo de Deus seja trabalhado na nossa mente quando Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 16 né vós porém entendes a mente de Cristo é o que Paulo diz em Filipenses tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus agora são emoções tomadas de Cristo são decisões tomadas de Cristo são vontades tomadas de Cristo então essa santificação é esse processo de nós irmos sendo separados cada vez mais é basicamente isso aqui abre a sua bíblia em 2 Pedro capítulo 1 versículo 3 e 4 olha aqui é basicamente isso aqui visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem a vida e a piedade então primeira coisa que os irmãos devem atentar tudo o que nós precisamos para nos conduzir a vida e a piedade são frutos da graça nos foram nos tem sido doadas então ninguém pode dizer ah então é por obras não não fosse essa graça você não teria os meios você não teria os recursos então nos tem sido doadas pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude então aquilo que é chamado de vida e piedade é o mesmo que glória e virtude então daí os irmãos já sabem que nosso chamamento não é para ir morar no céu então se esse é o seu desejo então já vi que você deve desistir logo logo porque é aqui na terra onde você precisa manifestar a vida a glória e as virtudes de Cristo versículo 4 pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e grandes promessas ou seja aquilo que nós seremos que ainda se constitui de promessa também é dom da graça então tanto a a meta tanto o alvo tanto a promessa quanto os meios que nos conduzem ao seu cumprimento tudo é dom da graça tudo já nos foi dado pelos quais ou pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas vos torneis por elas como assim pelas promessas como por meio das promessas uma vez que por meio da promessa por meio da esperança por meio da perseverança nós então vamos nesse continuar nesse insistir nesse nos mantermos firmes nessas promessas vamos nos tornando por elas vos torneis co-participantes da natureza divina livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo e aqui nós temos um conceito de santificação embora não explícito mas de maneira maravilhosa porque é dito que nós vamos nos tornando participantes da natureza divina na medida que nós vamos sendo livrados das paixões que há no mundo então veja que é um entrar e sair na mesma proporção que nós vamos sendo libertos das paixões que há no mundo a natureza de Cristo vai ocupando o lugar dessas paixões isso é santificação santificação não é você simplesmente ficar de jejum você deixar de jogar futebol pelo contrário se santificar é você estar totalmente totalmente separado na sua natureza interior como acontece com o sal e você então agora ter uma ação externa como acontece com a luz sobre o mundo então a santificação é essa separação então na mesma medida que nós vamos sendo libertos das paixões que há no mundo vai agora ou vão ou vai ocupando o lugar das paixões agora a natureza divina alguém pode falar senhora mas se Cristo já estar em nós se é um fato como é que nós nos tornamos participantes da natureza divina entenda que se tornar participante está para uma questão de consciência e de coração podemos dizer Cristo ele está podemos dizer imanente em todos nós mas ele não habita todos nós o habitar está para a comunhão está para o relacionamento somente quando o homem se desperta para o conhecimento de que o Cristo de Deus habita nele e agora que ele conhece ele agora entra para o reconhecimento e não somente pelo reconhecimento mas agora ele por meio da vontade ele desenvolve comunhão com esse Cristo interior relacionamento com esse Cristo interior permitindo que esse Cristo interior habite nele quando o homem então ele se faz casa de Deus é que então se pode dizer que Deus habita nele e nessa circunstância é então que o Cristo de Deus vai ocupando em nós não como entenda cuidado que fala assim habitação de Deus ocupando em nós como se nós fôssemos um um vaso vácuo que Deus entrasse lá para dentro não dá essa ideia de vez em quando nós somos o templo de Deus então você é como se fosse um vaso a sua mãe bíblia diz nós somos vaso calma vamos entender o significado das coisas como se você fosse um vaso oco e nesse oco entrasse Deus e ficasse no oco no vazio do vaso sobre é justa posto ao vaso o vaso enquanto um elemento material mas vazio o oco e Deus agora eu vou habitar aqui dentro entrasse um vaso ficasse lá dentro estou habitando esse vaso mas temos que transcender essas ideias absurdas da infância habitar significa que ele vai preencher os espaços esses espaços não são ocos os espaços são os espaços das nossas faculdades ele vai ocupar nossa mente tomar nossa mente absorver nossa mente ele vai saturar a nossa mente de si mesmo então ele vai preencher a nossa mente nossas vontades nossas emoções o nosso coração nossos desejos tudo que somos totalmente tomados amalgamados e saturados dele não necessariamente como uma essência que se coloca dentro mas imagine a sua mente contendo a mente de Cristo ora uma mente que contém a mente de Cristo quando a mente humana se torna apenas o suporte para a mente de Cristo então essa pessoa ela pensa não segundo esse mundo mas é Cristo que pensa por meio de sua mente os meus pensamentos se tornam os pensamentos de Cristo e os de Cristo se tornam os meus pensamentos nesse sentido não se pode mais dizer como em Isaías os meus pensamentos são os meus pensamentos não são os vossos pensamentos nesse nível de trabalhar olhar de Deus em nós de santificação Cristo vai a mente de Cristo ocupa a nossa mente a mente humana se torna o suporte da mente divina não é como essa lâmpada por exemplo se torna o suporte para a luz a luz é possível de resplandecer nesse ambiente físico pelo suporte da lâmpada imagine quando a vontade de Deus enquanto essência ocupar a nossa vontade humana a vontade humana como suporte da vontade divina a gente conhece as suas vontades humanas agora forem vontades divinas tudo o que você deseja é divino porque é a vontade divina na sua própria vontade humana já pensaram que coisa maravilhosa não será então nós temos que atentar para essa questão a santificação consiste nesse processo e ela acontece na medida não tem como a sua mente a sua vontade suas emoções serem tomadas de Cristo e ainda haver paixões nesse mundo as paixões desse mundo e aqui é bom que fale isso um bilhão de vezes não tem nada a ver com o que disseram para você que você não podia ir para a festinha de aniversário da sua sobrinha porque a sua sobrinha e a sua irmã não é crente e vai tocar a música da Xuxa não é isso as paixões do mundo são as concupiscências do mundo que é o que está lá em 1 João capítulo 2 que é a soberba da vida as concupiscências dos olhos são coisas que estão intrinsecamente relacionadas ao seu coração ao seu ego o senhor vai então fazendo essa santificação essa mudança daí os irmãos entendem que nós estamos dentro de uma empresa entendem a empresa no sentido daquilo que se produz não no sentido mercantil nós estamos dentro de uma grande empresa espiritual em que essa mudança está acontecendo imagine só um empreendedor humano vamos fazer a metáfora para os irmãos entenderem então o empreendedor ele primeiramente ele precisa partir de um projeto ele não pode sair comprando qualquer coisa para sair vendendo por aí então ele estuda qual é o produto que ele vai trabalhar por que aquele produto que ele vai trabalhar é importante que seja lançado no mercado qual é o diferencial daquele produto uma vez que há tantos produtos semelhantes àquele no mercado qual é o seu público alvo qual é as vantagens daquele produto depois que ele tem todo um planejamento todo um projeto que ele também verifica se ele tem os meios para implementar aquele projeto os meios materiais e agora ele começa passando pelos processos legais de abertura de empresa contratar pessoal dentro de uma hierarquia de responsabilidades de conhecimento daquilo que vai empreender está tudo certo não está? é isso mesmo? por aí? até que aquele produto então comece a ser produzido para que possa chegar lá na ponta da linha e alcance o objetivo que foi proposto então observa que há toda uma indústria daqui? sim ou não? não é uma indústria que começa fazendo o produto não começa lá no início no planejamento então imagine agora a sua alma a sua alma dentro de uma grande empresa divina de uma grande indústria divina a sua alma vai ser passar por todo um processo de mudança de santificação que não acontece sem batalha sem conflito sem luta sem cruz sem dor sem decisão imagina só um empreendedor preguiçoso indolente negligente problema de alguns empresários são muitos da atualidade é que a pessoa foi empregada a vida todinha um mal empregado aí um dia virou empresário e agora ele acha que ele é um bom empresário ele é um bom ele foi um mal funcionário a vida toda aí agora ele pensa eu vou chegar na empresa dez horas quem tem que chegar às sete são os empregados esse está fadado a fechar com dois meses porque ele se sente que agora ele é o camarada aí quando entra um dinheirinho que ele vê aquele tantão ele se esquece do investimento do capital de giro aí acha que ficou rico e vai viajar vai gastar comprar roupa nova sapato bom carro novo para mulher carro novo para o filho dá seis meses todo mundo da casa com um carro novo já comprou um apartamento financiado em 30 anos pela caixa econômica federal quando ele abre o olho então nós precisamos de entender que a indústria divina a empresa divina cujo produto é a nossa alma que está passando por um processo de santificação então olha não há coisa mais importante do que a nossa alma o nosso coração é uma agência divina de transformação de almas de pessoas de consciências para que deixamos de ser velho homem para sermos novo homem para sermos feito corpo de Cristo sermos feito noiva de Cristo então essa grande indústria divina essa grande fazenda divina ela não acontece não com muito esforço muito trabalho numa batalha intensa numa consciência clara acerca daquilo que nós precisamos daquilo que nós queremos daquilo que Deus vai e quer realizar aquilo que Ele quer e Ele vai realizar então é algo muito sério então entenda de uma vez por todas ser um cristão e estar dentro dessa obra divina o que podemos chamar biblicamente esse grande ministério divino falamos aqui de indústria de empresa de fazenda mas a palavra bíblica é o grande ministério de Deus para ser mais preciso a grande economia de Deus essa o economia a lei de uma casa é o projeto divino que Ele está realizando isso é algo muito grande então nós temos que conhecer esse trabalhar divino conhecer e o primeiro ponto que eu quero abordar nesse sentido é que tudo acontece em nós nesse trabalhar divino na nossa mente o que mais profundamente podemos chamar de consciência a consciência é a sua essência é aquilo que você é do ponto de vista humano humano porque nossa essência ou suprema essência suma essência do ponto de vista espiritual é o próprio Cristo é o Logos mas do ponto de vista da existência como você se põe no mundo cada um de nós somos uma consciência por isso que cada um de nós somos únicos cada um é único não é? o Cadmo então o Cadmo é único por que as muitas divergências entre nós em todos os sentidos porque cada um tem uma consciência essa é individual é pessoal é intransferível é toda a sua formação que ao longo da sua existência desde a sua concepção foi sendo colocado ou tramado ponto a ponto ali dentro de você formando sua personalidade formando seus gostos formando seus desejos formando suas inclinações seus vícios e virtudes é você agora imagine que agora você se põe nessa economia divina para que agora essa sua consciência seja mudada mas não é mudada no sentido de como os crentes pensam vou dar um outro exemplo mas eu já volto para a consciência e para a mente quando fala lá em Apocalipse e vi novos céus e nova terra então logo eles pensam pega a terra joga fora acabou esse planeta não presta o céu também não presta joga fora acabou Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra uma outra em número ah se fosse isso era tão fácil de se fazer gente mata o Pedro faz outro dá o nome de Pedro também pronto resolvido o problema um Pedro sem vício um Pedro sem inclinação um Pedro sem raiva um Pedro sem ira pronto resolvido mas não é mais fácil para Deus então sumiu o Pedro nunca existiu pronto acabou 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 o problema do mundo Pedro não existe mais ah mas agora então vamos fazer outro Pedro outro que não seja o mesmo não é assim novos céus e nova terra lá em Apocalipse significa que esse céu que agora existe e essa terra estarão sob uma nova ordem de coisas é um novo momento é um novo governo tudo se restaura a partir do governo que se implementa tudo muda então agora a pessoa vai entrar nessa economia divina nesse processo de santificação para que a própria pessoa ela possa ser absorvida por tudo aquilo que é Cristo e tudo aquilo do qual ou da qual ela estava do qual ela estava absorvida que é a mente do velho homem a consciência do velho homem seja tirada processo de santificação então nesse sentido eu Alexandre em essência não posso ser extinto o que será extinto em mim é a velha consciência adâmica é o modo de pensar adâmico é o modo de sentir adâmico são as inclinações adâmicas são os vícios adâmicos é isso que é tirado de mim é aquilo que em essência eu não sou ou melhor é aquilo que em essência não é aquilo eu estou igual a Dilma peraí calma calma é tudo aquilo que não é a minha essência porque a minha essência conforme Deus criou é boa e viu Deus que tudo inclusive o homem era muito bom o que entra de ruim daí em diante não é essência é o engano da serpente receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia assim sejam as vossas mentes corrompidas e vos afaste da simplicidade devidas devidas a Cristo 2 Coríntios capítulo 11 versículo 3 então acontece aí na mente essa mudança quando Paulo diz não vos conformeis a este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente e a mente agora é a parte periférica da nossa consciência é aquilo que você toca constantemente a consciência é a parte mais profunda do nosso ser aquilo que sou só que aquilo que eu sou hoje eu sou muita coisa vocês não acham tanto desejo que eu tenho que eu não sei buscar o início dele vocês entendem o que eu estou dizendo eu tenho dificuldade com as palavras mas eu vou conseguir falar imagine tantas inclinações que eu tenho que eu não sei de onde vieram como começaram eu sei que elas estão aqui isso é minha consciência aquilo que eu não alcanço a origem as causas é a minha consciência eu sou está aqui estabelecido numa formação que começou há muito tempo atrás e foi sendo construída imperceptivelmente já a minha mente é aquilo que eu toco de mim imediatamente então quando eu mudo de pensamento eu não posso mudar de pensamento não é aquilo que está na superfície aquilo que eu posso agora então falar assim puxa eu estou pensando assim mas eu vou mudar de ideia eu vou pensar de modo diferente é aquilo que de mim está mais superficial que eu posso tocar que eu posso manipular quando Paulo fala não vos conformeis a esse século mas transformai-vos pela renovação da sua mente você tem acesso a essa área da sua vida da sua existência do seu ser que você pode então decidir não seguir por esse caminho mas seguir por aquele outro caminho é quando você vai percebendo qual é o espírito desse século esse século tem um espírito esse espírito se percebe no modo como as pessoas se põem no mundo olha para o campo político seja para que direção você for centro esquerda direita é uma coisa só é maldade maldade não importa se você é de esquerda ou de direita esse é um problema seu é maldade a política não está para o reino de Deus tem ninguém lutando pelo reino ah mas porque o fulano lá é crente foi batizado até o diabo o diabo o demônio também crê que se tremece constantino é o maior exemplo da história de alguém que fez um tanto de coisas externas para tentar embora eu não duvide da sinceridade de ninguém mas isso não me compra vocês estão entendendo o que eu estou dizendo então a mente do mundo seja aquela que luta pelo aborto não tem uma que luta pelo aborto não tem é esquerda ou é direita ah fala pra mim esquerda aí olha a mente do mundo como é que é aí a mente da direita fala não pode matar a criança está certo ou está errado está certo mas pode armar para matar o outro não é uma coisa só pessoal uma pessoa me falou assim pastor mas você tem que pensar direitinho porque a vida aqui na terra não vai por aí é de fato não vai por aí só que se você segue a Jesus Cristo ele disse aquele que com ferro fere com ferro será ferido ele disse você crer nele ele disse se alguém lhe ferir na face direita volta a face esquerda ele diz ou não diz você crer nisso você não acredita é problema seu você não é cristão você não é cristão você não é cristão você pode ser um religioso o cristão verdadeiro discípulo é aquele que fala puxa senhor eu queria tanto ter uma doze na minha casa eu quero Jesus mas eu preciso ser ganho pelo teu evangelho é o cristão que fala puxa eu tenho que vencer isso eu tenho que olhar para o meu inimigo meu maior inimigo que quer o meu mal eu devo desejar o bem dele orar por ele e abençoá-lo e não planejar arrancar o dedo do pé dele com uma doze passou só a tiro no dedão não é para matar é só para arrancar a cabeça do dedo é mas Jesus falou o que para você se alguém arrancar a cabeça do seu dedão dê o outro dedão para ele arrancar o outro não foi o que Jesus disse ou não foi não foi ou não foi poxa ou Jesus está antiquado para o nosso tempo temos que repensar isso não vos conformeis a esse século esse século tem uma mente diabólica maligna você tem o exemplo aqui do da arma e do do aborto só para os irmãos verem como que não existe o lado certo não tem lado para o reino de Deus não o único lado certo é o lado de Deus que não tem lado é o ser dele é o que ele é o reino de Deus é o que importa ao crente qualquer coisa que fugir das palavras de Jesus que são espírito e são vida não tem eu sou o caminho pronto você quer ir o caminho Jesus pronto tudo o que ele falar você faz tudo o que ele fizer você faz do modo como ele olhar você olha só seguir mais nada não altere não diminua só seguir o Cristo de Deus e você estará no caminho amém então quando eu falei de poder a política não é por aí mas o espírito deste mundo está na política está na educação está na economia está no trabalho está em todos os setores da existência humana e agora você se coloca na sua alma imagine para ser trabalhado por Deus a não ser que você também não queira não estou afim eu quero ser mesmo é petista eu quero ser mesmo é bolsonarista amém ninguém pode alterar a sua decisão preferia que você fosse um cristão não que você né devo agora ser uma pessoa alienada não você pode se interar você pode construir conceitos criticar tal mas sempre com o espírito cristão como sendo o seu modo absoluto de pensar então coloca agora a sua alma nessa grande empresa divina essa grande economia divina para ser trabalhado santificado e como é o meio que acontece observa que eu dizia que se tudo que nós somos é consciência é a parte mais profunda que foi forjada ao longo do tempo é aquilo que sou eu não sei explicar muita coisa do que eu sou eu sei que eu não gosto disso não gosto daquilo gosto disso gosto deste modo odeio isso aborreço aquilo outro amo aquilo outro tenho esse visto aquela tendência eu sei dessas coisas mas eu não sei explicar como isso chegou como eu cheguei a ser isso minha consciência é o que sou então pensa na sua consciência há muito a ser mudado para que você possa dizer que você tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus você pode dizer eu tenho a mente de Cristo a mesma consciência de Cristo tem muito então entenda essa consciência ela foi formada a partir da superfície da sua mente ao longo de todos os tempos a começar em Adão o primeiro lá atrás uma mente coletiva que se tornou em você se atualizou em você agora uma mente individual é o inconsciente coletivo e o inconsciente individual entenda isso inconsciente porque você não tem acesso direto a essas coisas vocês estão entendendo ou não por isso é a consciência agora a sua mente que é a porta de acesso tudo que você ouve que você reflete que você pensa que você considera é a parte imediata que você toca daí vai formando aí essas vai sedimentando as estruturas interiores e interna da sua consciência ou seja tudo o que você é é consciência o meio imediato por onde se forma essa consciência é a sua mente e o instrumento que alimenta a sua mente para formar a sua consciência são as palavras é a linguagem é aquilo que começou do ponto de vista humano lá em Gênesis capítulo 3 disse a serpente a mulher entenda isso eu não tenho como desenvolver isso hoje o tempo meu já acabou mas eu quero que vocês peguem isso aqui não desprezem a revelação de Deus por meio das escrituras como que tudo começa olha para Gênesis capítulo 3 o problema é que o pessoal lê Gênesis capítulo 3 e fica pensando que qual era o fruto tem um judeu aí não um brasileiro deve ser um pernambucano paraibano cearense alguma coisa assim mas ele quer ser judeu aí estuda tal e vai falar tal aí nada contra os paraibanos tá irmãos nem nordestino afinal eu também sou minha raiz toda é nordestina então não há preconceito nada disso porque a mente do ser humano é terrível né o pastor já está falando com os nordestinos aí ó deve ser bem bolsonarista cuidado tá bom eu quero dizer assim porque o indivíduo não é judeu pronto pra dizer que não é judeu você tem que falar que ele é do Piauí pra dar a distância pra poder gerar o contraste mas aí ele gravou um vídeo pra demonstrar pela escritura pela exegese hermenêutica crítica textual qual era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal então você imagina eu falei eu tenho que assistir porque deve ser muito profundo puxa se ele descobriu o fruto enfim mas aí a pessoa fica lendo aquelas coisas e não percebe o que que Gênesis 3 está dizendo pra nós o que que é essencial que eu entenda e somente isso vai mudar alguma coisa em mim entender que todo o processo de desintegração do homem em relação a Deus acontece com abre aspas e disse a serpente a mulher três pontos fecham-se as aspas e disse aqui começa toda uma maneira de pensar que vai gerar as camadas profundas da sua consciência que é você entenda definitivamente não é pecado assistir novela nem filme nem futebol nem MMA nada disso é pecado agora fique atento para qual é a mensagem que cada um desses elementos está silenciosamente gerando na sua consciência esse é o problema o problema não é o filme que se assiste não é não é o show que você assiste não é o futebol que você assiste não é a novela não é nada disso porque as vezes você não assiste televisão porque chamou isso de pecado mas você vai para uma igreja evangélica cujo pensamento é o mesmo do Big Brother é o mesmo então você tem que estar atento ao que está sendo dito e disse a serpente a mulher aqui começa um ministério da palavra maligno ou seja é por meio da voz é por meio da linguagem é por meio das ideias que se forjam consciências entenda definitivamente isso por isso que é bom que você comece logo a pensar sobre a necessidade de pensar porque ninguém quer pensar e a gente vive num tempo em que ninguém quer pensar a internet inclusive é um instrumento eficaz para levar você a não pensar ocupar ocupar sua mente com qualquer coisa que tire de você toda reflexão todo pensamento todo juízo todo tino entendem isso comece a entender eu sou consciência a minha consciência se forma a partir da minha mente Paulo disse que eu tenho que renovar a minha mente não me conformando com o mundo e agora eu entendo que a minha mente ela sofre a influência de toda sorte de linguagem não somente da linguagem falada mas também da linguagem figurada aquilo que eu absorvo com meus olhos que eu capto com meus ouvidos com o meu tato com os meus sentidos nós estamos 24 horas sendo bombardeados pelo falar da serpente existe um ministério super organizado para forjar um ser anticrístico dentro de você não é sem razão que no apocalipse que é o livro da consumação de tudo vai apresentar lá que dentre as duas bestas uma delas a besta que sai da terra é o falso profeta que tem aparência de cordeiro e fala como dragão olha aí ou seja aí está todo mundo esperando aparecer o falso profeta o falso profeta deve ser o papa francisco você fica ouvindo o papa francisco um falso profeta e não entende e não entende que esse falso profeta não é um ser humano um indivíduo é o espírito que fala desde Gênesis 3 e só vai assumindo formas cores de cada tempo não adianta a fala do falso profeta de hoje querer falar o mesmo que fala hoje há 200 anos não faria sentido algum para aquele povo sim ou não então é a voz da serpente que vai se atualizando e vai assumindo as cores do tempo e do lugar para formar uma mentalidade e consequentemente uma consciência consolidada anticristo por isso que o falso profeta leva todos a adoração da primeira besta que é o anticristo que não é um homem como você pensa se ele vier eu não me dobro seria muito fácil é apareceu o anticristo cadê é o fulano de tal pois então sabendo disso eu não falo com ele não olho para ele não me curvo para ele eu até fujo dele não seria simples mas não a grande cilada é exatamente esta é que a imagem do anticristo está sendo formada no silêncio nos corações alguém vai perguntar pastor mas vai surgir um homem aí tá bom você quer que surja vai surgir então tranquilo mas saiba que quando ele aparecer lá ele já terá sido gerado dentro de você de repente pode até ser você aquele lá que você espera que vai aparecer não não adianta repreender não tem repreensão não tem nada existe procedimentos quando eu procedo voltando meu coração aí sim agora no contrário você pode mandar o demônio sair repreender água benta não vai não muda vocês sabem que não muda não muda nada de todo modo de onde vem isso aqui em Efésios alguém vai perguntar você não mudou o assunto se perdeu todo é porque eu não posso entrar o tempo não me permite mas é a ideia de que nós na grande economia de Deus nesse processo de transformação estamos sendo santificados essa santificação acontece por meio de um ministério chamado o ministério da palavra neotestamentária entenderam o ministério da palavra da nova aliança é esse ministério que nos lava que nos purifica que nos santifica que tira de nós toda ruga todo pecado e toda mácula a fim de nos tornar uma noiva pura impoluta para um só esposo que é Cristo mas eu vou continuar nesse ponto na próxima semana tá bom? eu quero pedir aos irmãos muita paciência comigo quando eu falo sobre direita e esquerda exatamente para os irmãos entenderem o quanto que nós precisamos abandonar essas coisas entendeu? não é que você vai deixar de ser um cidadão não mas que você foque o seu pensamento sua mente seus esforços no reino de Deus no dia da eleição você vai lá e vota tranquilo mas vamos gastar nossa energia no reino de Deus que é o único reino que não passará todos os demais vão passar todos os reis vão cair todos os impérios vão desaparecer só o reino de Cristo prosperará por isso só ele vale a pena tá bom? glória a Deus graças a Deus A CIDADE NO BRASIL